O Alagoas Arte e Cultura está de volta para a gente continuar o papo gostoso aqui com o Hilbert e também para ouvir música, mais música, muito mais música, música erudita, agora eu já sei, aprendi música erudita. Bom, mas Hilbert, você tem uma experiência grande que eu já presenciei, inclusive, você é o preferido dos intérpretes do canto lírico, pelo menos aqui em Alagoas eu já presenciei. Como é que é? Você estava falando que piano é uma coisa muito solitária. Seria essa sua busca, a busca de romper essa solidão quando você acompanha, é o exercício do rompimento da solidão quando você acompanha um canto? Seria ir por aí? É, eu tenho tudo a música de clima, o canto lírico ou com quarteto de corda, você, então sai dessa solidão, entende? E compartilha já com o canto lírico, como você disse, eu faço a corretação. Você trabalha aqui, eu já vi você com a Natália, com quem mais? Natália Mota, Cláudio Neto Lima, Cláudiano Melo, Diogo, Diogo, acho que é uma série de cantores corretivos por mim, na música erudita também. E esse trabalho, em que ele difere do outro, o que é que é necessário, a técnica, você corre atrás do cara que canta, não, claro que tudo isso é música, tudo tem compassos e regras, mas tem uma coisa de você fazer a cama, é porque eu noto que, pelo menos quando eu vi você tocar, tem aquela, as nuances, não é? Você deixa um pouco sempre e você só ataca nos intervalos, como é que essa técnica se desenvolve? A técnica do piano por repetição, é uma técnica para o piano solo sério, não é? Então, acompanhando um cantor lírico, você tem as nuances, não é? Então, do forte, do piano, do interlúdio, aí aparece mais o piano solo, exatamente nos interlúdios, posteriormente, retomando o arenas, o desenho melódico, o fra구 de, se anyway, ojourn, você da, shudder, com som, né? Enfim, então, todo esse universo exige uma técnica para que seja bem interpretada. Então, agora, o que é que damos e vamos fazer? O prelúdio, primeiro, onde eu vou se dar sondar para o alemão, em 1965, em Eisenach, em que compôs o primeiro prelúdio que todos conhecem, depois, mais tarde, do novo, né, a coisa, a letra, e depois chamamos de ave maria. Um dó maior. Um dó maior. Um dó maior. Um dó maior. Se inscreva. Não tem como a gente não ir para o divino. É uma coisa que conduz naturalmente até, eu acho que, quem não acredita, até quem não acredita é conduzido. É o poder da música. Hilbert, nosso programa já está chegando ao fim, hoje, na edição de hoje. E a gente quer agradecer você e quer pedir o seu contato. Que contato para shows, para concertos? Show que faz é músico, os músicos mortais. Os eruditos não fazem show, fazem concertos. Sim, mas como é que a gente lhe encontra? Para aulas? Tem meu e-mail, www.hilbertleafá.com.br E o telefone é 9307-6552. Com esses dois, você será encontrado. Bom, e os nossos contatos também aqui do Alagoas Arte e Cultura. Nós temos uma comunidade no Orkut que chama Alagoas Arte e Cultura. Então, você é adicionar lá, procurar e entra, vai conseguir fácil, fácil encontrar a comunidade. Inclusive, na comunidade, está sendo uma parceria dessa comunidade com o site Bairros de Maceió.net. Muito bom esse site. Você deve Bairros de Maceió.net. Em uma parceria nossa, eles disponibilizaram, fizeram um link com a comunidade, e estão disponibilizando trechos do programa que você pode assistir também na comunidade. O e-mail do programa é tv.ale.alagoasartecultura.com.br Dados os contatos, vamos encerrar o nosso programa. Pedir que você encerre ele como se deve. Com música, como já. Tente dar saudade de Alberto Costa. Música brasileira também é do mundo. Então, até um próximo Alagoas Arte e Cultura. Música brasileira também é do mundo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.